Você fechou seus olhos, tapou os ouvidos, se fez de mudo E acordou em desespero, nafragou com seus próprios erros Tão dizendo por aí que nunca se esquece o amor Vai com calma e espera aí, que foi mesmo que você falou Tão dizendo por aí que nunca se esquece o amor Vai com calma e espera aí, que foi mesmo que você falou